Essa irregularidade do clima aqui em Curitiba, criou um problema sério para as pessoas alérgicas. Quando as estações acontecem de forma controlada, vamos dizer assim, irregular, a gente sabe que tem um período em que vai pagar o preço da alergia. Agora, quando as coisas se espalham, a alergia se torna uma companheira permanente. E é muito ruim isso, porque a alergia, a pólen e outras coisas, ela mexe com a gente de todas as maneiras possíveis. E aí? Nós já temos muitos problemas por aí. Vontade de espirrar.